como líder do bloco deputado Luiz Humberto Carneiro e defere o requerimento ordinário número 1194 barra 2022. A seguir são submetidos a votação nominal e aprovados cada um por sua vez os requerimentos números 10.107, 10.108, 10.109, 10.110, 10.116, 10.118, 10.120, 10.121, 10.123 e 10.124 barra 2021. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidenta. Obrigada, deputado Betão. Em discussão, a ata. Não havendo quem a ela se manifeste, doa por aprovado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, para o seu tempo regimental, o deputado André Quintal. Boa tarde, presidenta Ana Paula. Boa tarde, deputados. Boa tarde, deputadas. Neste dia 10 de fevereiro de 2022, é com muita alegria que nós comemoramos, que nós celebramos 42 anos do Partido dos Trabalhadores, fundado em 10 de fevereiro de 1980. Uma construção absolutamente inovadora na esquerda mundial, uma construção política que emergiu das bases, uma construção de um partido político com várias contribuições de vários segmentos da sociedade brasileira, com várias correntes de pensamento, mas todas elas convergindo no apontamento da construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade com igualdade, com igualdade, com justiça, com liberdade e principalmente com respeito à dignidade humana. O PT surgiu exatamente no momento de efervescência política, de lutas sociais, no interior da própria ditadura militar. O PT está insocialmente vinculado a essa transição da ditadura para a democracia no Brasil, contribuiu muito e a sua formação teve a participação, como disse, de segmentos que durante a própria ditadura ou mesmo antes já tinham uma contribuição em outros partidos, em outras correntes políticas, muitas delas perseguidas e cerceadas no seu exercício político, de movimentos sociais, de movimentos de bairro, do movimento sindical, das igrejas comprometidas com a vida, das comunidades eclesiais de base, de jovens engajados no movimento estudantil, de egressos de partidos, como disse, mas também de agremiações, de organizações que lutaram no interior da própria ditadura, dos trabalhadores rurais com o seu sindicato combativo, dos trabalhadores do campo e da cidade. O PT é muito plural. A sua construção revela exatamente essa diversidade, uma diversidade intelectual, uma diversidade religiosa, uma diversidade de movimentos, do campo, da cidade, do chão de fábrica, das universidades, de pessoas anônimas que compartilham com o bem comum e com esse sonho de uma sociedade mais justa. Eu tenho muita alegria, muita felicidade da minha própria vida também estar associada a essa história do PT. Eu me filei ao PT em 1985, portanto, há 37 anos atrás, mais da metade da minha vida compartilhada no meu cotidiano, na minha ação profissional, política, existencial, afetiva, no campo das amizades, da militância com o Partido dos Trabalhadores. E falo com todas as letras e com orgulho. Não me arrependo nem um pouco, pelo contrário. A grande contribuição que o PT, nesses 37 anos, propiciou ao Brasil é digna de elogio e também de muito orgulho. O PT já, na sua origem, fortaleceu essa transição da ditadura para a democracia, contribuiu muito do ponto de vista do fortalecimento do movimento sindical, da construção da central única dos trabalhadores, a participação na campanha das diretas já, 83, 84, 85, infelizmente não conseguimos naquele período aprovar a emenda Dante de Oliveira. Prosseguiu na constituinte de 86, os parlamentares do PT, que não eram em grande número, menos de 20 parlamentares, tiveram uma atuação de destaque, todos eles com a nota 10, muito bem avaliados pela qualidade da atuação, em sintonia com os vários movimentos sociais, e em aliança e em conjunto com outros colaboradores de outros partidos, construindo também a nossa Constituição de 88, do chamado Estado de Bem-Estar Social, a participação já nos parlamentos, nas câmaras municipais, nas primeiras eleições também, nas assembleias legislativas. Lembro aqui, perdemos infelizmente agora, recente, a nossa primeira candidata ao governo de Minas, já em 1982, a companheira Sandra Starling, que faleceu. Então já disputamos em 82 essa primeira eleição, a primeira eleição de capitais na ditadura em 1985, com o nosso colega de bancada, aqui no caso de Belo Horizonte, companheiro Virgílio Guimarães, o nosso modo petista de legislar, como disse, no âmbito federal, no âmbito estadual, na assembleia legislativa, nas câmaras municipais, o modo petista de governar e o PT inovou também nessa tradição de gestão, incluindo a participação popular, os conselhos populares, a experiência do orçamento participativo, a implantação do sistema único de saúde, as políticas de assistência social, de segurança alimentar. eu tive uma grande honra, ainda jovem, novo, participar aqui em Belo Horizonte, da primeira gestão democrática popular, do hoje deputado federal e ex-ministro, à época prefeito Patruza Nanias, que ganhou a eleição de 1992, dei a minha contribuição como secretário de desenvolvimento social, depois, como vereador, as nossas bancadas legislativas, sempre atuantes e em sintonia com os movimentos sociais, os primeiros governos de Estado também que o PT assumiu, e o PT sempre buscando essa compatibilização, essa combinação da luta institucional com a luta popular, com a organização de base, com a organização sindical, com a organização do campo, com as lutas em defesa da terra, pela reforma agrária, e depois de muitas disputas, chegando ao topo institucional mais alto, governo federal, com a vitória do nosso presidente Lula. E aí, de fato, o PT demonstrou, com os dois governos de Lula e também com a presidenta Dilma, a sua capacidade de efetivamente transformar a vida do povo brasileiro. O PT, nos seus anos de governo, praticamente eliminou a extrema pobreza, abriu porta para os jovens nas universidades, garantiu amplas condições de trabalho para o homem do campo, fortaleceu a agricultura familiar, gerou milhões de empregos, resgatou a autoestima do povo brasileiro, fez o Brasil se tornar um país respeitado nesse mundo globalizado, colocou o Brasil ao patamar de sexta economia global e, principalmente, reduziu as desigualdades sociais, retirou o Brasil do mapa da fome, e implementou políticas de promoção da igualdade racial, de gênero, de combate à homofobia, criou e implantou o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, integrado ao programa Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda em curso já realizado em nosso país, a recomposição do salário mínimo e tudo isso fez com que o Brasil tivesse anos de excelência, lógico, reconhecendo que o Brasil, e quem conhece bem a história nossa sabe, desde a colonização da nossa sociedade, que perpetuou uma escravidão por séculos, ou seja, o Brasil é um poço de profundas desigualdades sociais e esse processo de redução das desigualdades e de resgate da dignidade humana, ele é um processo gradual e histórico, mas que teve um salto absolutamente grande nos anos Lula e Dilma. Exatamente pelas suas virtudes, exatamente pelas suas conquistas, exatamente pelos seus enfrentamentos com elites que não querem abrir mão do poder, que não querem abrir mão dos seus recursos, dessa concentração de renda absolutamente terrível do ponto de vista humanitário, é que o PT também colheu adversários, colheu também pelas suas virtudes uma oposição de setores conservadores e retrógrados, que culminaram com o golpe contra a presidenta Dilma, os processos abusivos, injustos, equivocados, contra o presidente Lula, e hoje isso está absolutamente comprovado, e a resistência do presidente Lula em exatamente mostrar para a sociedade que ele iria comprovar a sua inocência, hoje fica transparente para o povo brasileiro, do ponto de vista jurídico, que o presidente Lula foi perseguido, tiraram o presidente Lula do jogo, da última disputa presidencial, mas foi a persistência, a garra, não só do PT, obviamente, de amplos setores da sociedade brasileira, de lideranças e de partidos aliados, de pessoas de boa vontade, que resistiram e puderam hoje celebrar essa possibilidade de uma guinada, de uma superação, de um período sombrio da história brasileira, um período do negacionismo, o período das arbitrariedades, vejam bem, telespectadores da TV Assembleia, uma discussão abominável, talvez uma das páginas mais tristes da humanidade, o nazismo, hoje sendo discutida a própria legitimidade de uma aglomeração, de uma aglutinação política como essa, do extermínio, da superioridade racial, infelizmente, esse período do Brasil, período das milícias, período do arbítrio, período da fake news, do negacionismo, do desrespeito, da falta de empatia, de compaixão, isso tem que ser superado. E o PT, hoje, cada vez mais forte, não que o PT não cometa erros por onde passa, é lógico, toda instituição, ela é composta por seres humanos, então, numa família, num time de futebol, numa igreja, numa empresa, num partido político, é evidente que, às vezes, podem ser tomadas decisões equivocadas, é evidente que podem ter comportamentos desviantes, mas eu repito, o PT é um partido exemplar, um partido que não fugiu às suas origens, um partido que tem um programa político, ideológico, de justiça, de igualdade, e mais do que um programa retórico ou teórico, o PT por onde passa? No parlamento, nas gestões locais, na atuação da sua militância nos movimentos sociais, nos governos estaduais, no governo federal, ele demonstrou que ele tem programa, que ele tem ideologia, que ele fala e faz, e muda a vida do povo brasileiro, e nesse momento de pandemia, nesse momento de perdas de 637, 635 mil vidas humanas, nesse momento de efeitos econômicos sociais, e econômicos perversos, onde o Brasil precisa e almeja uma reconstrução social e econômica. O PT cumprirá com a sua obrigação cívica, civilizatória, de apresentar um projeto de transformação para o país. Com certeza, se Deus quiser, liderado pelo presidente Lula, mas que vai se espraiar pela sociedade brasileira, por cada canto das cidades, do campo, dos estados, em harmonia, em aliança, com partidos, irmãos, com partidos, e também movimentos sociais e pessoas, que comungam com os princípios do bem comum, do respeito ao interesse público e da justiça social. Eu deixo aqui um grande abraço, principalmente, aos militantes, às militantes, anônimos e anônimas do Partido dos Trabalhadores. A maior força que o Partido dos Trabalhadores tem é a sua militância, construída ao longo desses 42 anos, que nunca abaixou a cabeça, que nunca desistiu, e que sonha e luta no cotidiano por um Brasil melhor. Parabéns, Partido dos Trabalhadores. Vida longa ao PT. Obrigada, deputado André Quintão. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 10.338 de 2022 da Comissão de Educação e requerimentos 10.379 a 10.382 de 2022 da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno em 10 de fevereiro de 2022. Comunicações. As comunicações permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões. Comissão de Fiscalização Financeira, reunião extraordinária de 15 de dezembro de 2021 e de 9 de fevereiro de 2022. E Comissão de Transporte, reunião extraordinária de 10 de fevereiro de 2022. Ciente e publique-se. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, 15 de fevereiro, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Essa é a deputada Ana Paula Siqueira encerrando a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira. Nós tivemos aí a participação do deputado André Quintão na fase de oradores, conhecido como Pinga Fogo. O deputado André Quintão discursou sobre uma série de questões, falando sobre o Partido dos Trabalhadores, também sobre o noticiário dos últimos dias. E agora a deputada fez a leitura.